Olá, sou Mauro Camargo, embaixador do churrasco, mais uma dica nota 10 hoje com suíno, paleta desossada, conhecida também, fiz o temperinho, cada um faz o seu, mas tem tempero lá no curso churrasco na prática, tempero de suíno, vamos lá, então eu estou com o porquinho marinado, já temperado e vou separar ao meio essa sobrepaleta ou copa lombo ou nuca, são os três nomes que são conhecidos no Brasil qual é o segredo desse corte de suíno? Ele é a continuidade do lombo, só que o lombo seca fácil a sobrepaleta que já está mais acima aqui na nuca, ela tem gordura entremeada, então não vai secar no churrasco pode deixar bem passado que não vai secar, claro não vai torrar né, também né, mas assim, bem passado ela fica suculenta vou dar um corte, aqui, para fazer o que hoje, qual é o segredo? sobrepaleta temperada com queijo parmesão, uma delícia, vamos lá, como faz? vamos dar uma lambuzada na sobrepaleta já temperada, esfregar bem o parmesão e reservar um pouquinho para depois quando estiver mais ao ponto, a gente coloca o parmesão de novo aí, bastante parmesão é aquele tipo de corte, dá vontade de comer cru já né, é uma loucura aí, tá aqui o parmesão, vamos pegar o espeto colocar a parte mais fina primeiro olha olha o barulhinho olha o barulhinho isso, olha bem na manha na churrasqueira segundo andar não tem como eu acelerar um suíno vou fazer ele mal passado então eu tenho que deixar ele num fogo médio bem tranquilamente daqui a meia horinha depois de virar sempre, a gente vai tirar, passar mais um queijinho e depois vamos provar esse queijo parmesão se tu tiver uma dúvida ou alguma sugestão comenta ali embaixo que as melhores sugestões nós vamos reproduzir em vídeo, ok? então, agora é o momento de pegar a sobrepaleta nuca ou copa lombo como tu queira chamar de suíno e dar aquela passada final no parmesão já está praticamente pronto olha o visual do queijinho só que agora é hora de dar uma caprichada no parmesão é legal depois cortar aqui na tábua com parmesão aproveitar o que ficou na tábua e aí deixa só dar uma esquentadinha e já pode servir então chegou o momento de tirar o lombo copa lombo copa lombo sobrepaleta unuca suína com parmesão olha só que coisa linda só lembrando né peguei temperei ele passei bastante parmesão espetei ficou quarenta minutos na churrasqueira assando um porquinho vim de novo passei mais um parmesão e agora depois de 15 minutinhos tirei e é momento de servir gostou? deixa um like compartilha de novo vou repetir deixa um like compartilha e curta nossas redes sociais no facebook instagram e mais dicas sobre suíno tu encontra no curso churrasco na prática do embaixador churrasco valeu é só saborear é só saborear A CIDADE NO BRASIL